Música Danielson Martins, bacharel em Direito, é um ativista social da cidade de Santa Luzia, pré-candidato pelo PRB1 nº 10 à Prefeitura de Santa Luzia. Música Não se faz uma política pública sem planejamento, sem você imaginar, sem você estabelecer o impacto orçamentário para isso. E nós estamos numa pandemia, nós estamos vendo aí o crescimento avantajado da cidade, daquilo que ele tem controle, que é aquilo que o IBGE estabelece que é o crescimento vegetativo comum da população, e daquilo que ele não tem controle, que são as ocupações, as invasões, autoriza-se a torto e direito empreendimentos habitacionais verticalizados, que o impacto é bem maior, na verdade, sem qualquer tipo de contraprestação de serviço, sem qualquer tipo de compensação, de medida compensatória, mitigatória desse impacto. Veja bem a região nossa aqui do Baronesa, Luxemburgo, onde está tendo maior adensamento habitacional. Eram chacras e sítios que estão se tornando agora verdadeiros espigões. Não temos o MEI, não temos escolas de ensino médio, não temos postos de saúde, não temos aqui um sistema viário bem definido, as ruas continuam sendo estreitas, mal cuidadas e por aí vai. Então é um governo errático que, lamentavelmente, não se planeja, não sabe por que veio, não sabe por que aqui está e nem para onde vai. Então a gente precisa de uma gestão profissionalizada, uma gestão coerente, e que trabalha com os players da gestão pública, traçando medidas integradas com o governo do Estado e com o governo federal. A gente tem que sair do armadorismo e tratar isso de forma mais profissionalizada. Santa Luzia é um celeiro de atletas, um celeiro de bons desportistas aqui, porém, faltaria uma política pública de apoio. Eu vejo que tem que ter destinação orçamentária para isso, a secretaria tem que ser melhor aproveitada, nós temos que ver que o esporte não é só o futebol, nós temos o esporte especializado, esporte de alto rendimento, que estão aqui visejando a nossa cidade, que precisa de ter um olhar mais atento para isso. As nossas praças de esporte, os nossos campos precisam ser revitalizados, isso não se faz sem orçamento, tem que ter investimento próprio para isso. para o nosso poliesportivo, temos que investir nas competições intraescolares, competições, torneios, que possam envolver as 23 escolas municipais, envolver as mais de 20 escolas estaduais que temos aqui no município, de modo que a gente possa ter uma política pública efetiva envolvendo o esporte e o nosso jovem. Porque esporte é vida, esporte é prevenção, esporte é saúde, esporte é endorfina no corpo, fazendo as pessoas pensarem melhor, ter boas ideias, uma cidade melhor no futuro. Quem não investe em esporte está perdendo a oportunidade, desperdiçando talentos que a gente tem aqui na nossa cidade de montão. Cultura e história se faz com respeito à identidade e respeito à diversidade. Eu não vejo a gente manter viva a nossa cultura, preservar a nossa cultura, sem que tenhamos uma gestão voltada para isso. Eu vejo que é preciso, é para ontem, se criar uma administração regional centro histórico, onde tenha nela a identidade do grande potencial turístico que nós temos, da revitalização dos espaços públicos, de espaço de uso, de utilização comum, que possamos fazer convênio de cooperação técnica, parcerias público-privada com os maiores players que nós temos aí no Brasil, que diz respeito ao patrimônio histórico. Isso aqui é uma riqueza incomensurável que nós temos. É a única cidade da região metropolitana que tem traços do período barroco. E isso não está sendo aproveitado, não está sendo respeitado. Olha o potencial turístico que nós temos aí. Só se compara a Sabará e Ouro Preto. Só se compara a essas duas cidades. E olha o quanto que o orçamento dessas cidades são valorizados pelo seu potencial turístico e cultural. Eu vejo que seria muito de bom ouvido, muito bem-vindo. Nós temos aqui uma administração regional, centro histórico, que pudesse valorizar esse potencial, ter uma administração, ter um corpo técnico, um corpo diretivo voltado para isso, pela valorização desse nosso potencial. Santa Luzia não é uma cidade pobre, é uma cidade rica. É o quarto maior orçamento da região metropolitana. É o quarto maior parque industrial da região metropolitana. Por isso, na dinâmica da saúde também, nós não podemos ver a cidade como um local que só necessita de baixa complexidade. Não precisamos de atendimento de alta, de média e, obviamente, também a de baixa complexidade, que é a prevenção. Eu não vejo Santa Luzia para os próximos cinco anos sem um hospital regional. Nós precisamos ter a coragem política de conversar em uma mesa onde participe o governo de Vespasiano, participe o governo de Belo Horizonte, que é o principal interessado nisso, o governo de Lagoa Santo, o governo de Itacoaraçu, o governo de Jabuticatubas, para que possamos juntos pactuar um grande convênio de cooperação técnica intermunicipal, onde se crie o nosso tão sonhado hospital regional. Haja vista, não é inventar a roda. Esse é o planejamento do governo do Estado, desde a gestão do professor Anastasia, de criar os hospitais regionais. E Santa Luzia seria o grande destaque do vetor norte para criar esse hospital. Primeiro, que é a maior cidade, contando com Neves. Segundo, que é a mais rica, depois de Belo Horizonte, Contagem e Betim, tem maiores condições de sediar esse empreendimento e abrigar pela sua localização geográfica, o ponto em que ela está situada, tem melhores condições de servir a esses demais municípios. Nós estamos na porta da Rodovia da Morte, da 381, do lado aqui da linha verde, próximo ao aeroporto, um colado, plugado nessas demais cidades que eu aqui mencionei. Então, o hospital regional seria o mais adequado, mais adequada medida para solucionar o problema da média e da alta complexidade aqui no nosso município. E, óbvio, investir maciçamente na saúde da família, aumentar as equipes do PSF, que estão defasadas aqui no nosso município, adentrar dentro da lógica regionalizada. Eu penso administração pública de forma regionalizada. Santa Luzia é grande demais para ser governada só do Fremisa. Então, a gente, dentro de um planejamento, em todas as pastas, você precisa também, na saúde, ter a regionalização. A regionalização do Conselho Municipal de Saúde, hoje só tem um conselho municipal, seria ótimo se tivéssemos um em cada regional. Mais fiscalização, mais transparência, mais efetividade. E a gente precisa disso. Primeiramente, é reconhecer a política de educação como uma política de Estado, e não apenas uma política de governo. E ela é. Às a vistas, essa semana, tivemos uma notícia maravilhosa, né? Que é a promulgação da emenda constitucional que torna o Fundeb como uma política de Estado, e não passageira. Está curtida a nossa Constituição, a nossa carta magna. E nos municípios é preciso ter essa dimensão. E aqui a gente vê que são arremedos e mais arremedos, sem planejamento. Não se faz uma política pública sem planejamento, sem você imaginar, sem você estabelecer o impacto orçamentário para isso. Eu penso que a forma de governar a cidade precisa ser planejada. Cidade inteligente, cidade segura, é aquela cidade planejada. Que você tem a meritocracia na assunção dos cargos de assessoramento direto, do recrutamento amplo. O prefeito não pode colocar só o amigo dele, não. Além de ser amigo, tem que ser competente, tem que ter formação, qualificação profissional, e ter sido experimentado naquela função em outras circunstâncias, em outros momentos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.